Café da manhã aqui, vou colocar três claras, uma colherzinha de tapioca, vou mexer bem, jogar na tejideira e eu vou rechear com tomate de cereja. Vou colocar uma colherzinha de tapioca. Passinha, aí eu gosto de jogar o tomate pra esquentar aqui na tejideira, que fica uma delícia assim, dá pra jogar um azeitinho, tá muito bom. E depois eu recheio com creme de ricota bem pouquinho. Nossa, eu aqui já comendo, gente, nem mostrei pra vocês. Ó, pode pôr uma fatia de queijo branco também. É que eu coloquei tomate porque eu gosto do gostinho do tomate. Nossa, gente, as escadas não batam. Ui, vamos lá. Meu sou o Detox, eu tenho receita aqui do lado, que eu sempre faço em casa, mas como eu não tava com os ingredientes, eu vou fazer compra mais tarde, eu peguei na faculdade pra não ficar sem. Bom dia, meus amores, bem-vindos ao meu canal, sou a Gabi Toscas e hoje vocês vão acompanhar a minha rotina alimentar, meu plano de primeiro dia da dieta. Eu gravo vários vídeos desse conteúdo aqui no canal, tem vários, então corre lá se inscrever e me acompanhar também no Instagram, que é arroba gabrielatoscas. Mas ó, o que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês entenderem só. Vai ser um vlog que eu vou filmar o meu dia inteiro e o que eu tô comendo. Vou no supermercado comprar coisinhas lá no supermercado, porque minha casa tá sem nada de comida. Então eu vou comprar e vou aproveitar pra dar dica pra vocês do que eu compro no supermercado. Lembrando que eu faço educação alimentar por mais de 5 anos, já faz muito tempo que eu faço. E quando eu vou viajar ou quando tem alguma coisa, aí eu restrinjo mesmo, que é o que eu vou mostrar pra vocês hoje. Então não falam, nossa, essa menina tá comendo pouco, sei lá o quê. Não, eu faço tipo um mês assim, que é porque eu vou viajar no Réveillon, então eu quero estar com o shape do corpo bem sequinho, bem malhadinha. Então eu faço uma dieta bem equilibrada, pesando o prato, comendo exatamente o que eu recebi na minha dieta. Então é isso. Não esqueça de deixar o seu like se você gosta desse tipo de vídeo e vem comigo acompanhar. Gente, já tô pronta aqui, tô indo pro mercado agora pra fazer compra. Eu já fiz uma listinha, eu sempre pego a dieta, leio ela inteira e faço uma listinha do que eu tenho que comprar. Pra não chegar no supermercado e ficar perdida, né? E lá tem um monte de coisa, você fica perdida e acaba esquecendo sempre alguma coisa. Então vamos lá. Tentarei as coisinhas que eu comprei, vou pegar um pouco de fruta aqui, ó. Eu peguei a abobrinha pra fazer a gente de hoje, que eu vou ensinar vocês como é que faz com a abobrinha. Peguei cenoura também, aí eu peguei também limão pra fazer o suco verde. Peguei os ingredientes pra fazer o suco verde. E já peguei a geladeira, já vou mostrar pra vocês o que eu peguei quando chegar lá em casa. Só umas coisinhas. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei essas chips de mandioquinha com batalha doce, que vai ser meu pré-treino. Tem até vídeo aqui no canal disso. Eu só não consegui achar o tempero exato, que é o Mr... Ixi, que se chama agora? O tempero. O tempero saudável, que não tem sódio, mas eu não achei nos supermercados. Ai, gente, eu sou viciada nesse feel good. Não tá na minha dieta, tá? Eu comprei porque eu gosto de beber ele. Então, ó, creminho de ricota. Quem me conhece sabe que eu sou a doida do creme de ricota, que eu sou apaixonada. Tomatinho cereja. Ai, tem meu ovo. Ai, meu Deus, como é de derrubar isso? Gente, que eu sou desastrada. Gente, eu fui pegar esse tomate de cereja e derrubei tudo lá na hora. Peguei a abobrinha que eu falei pra vocês. Peguei a batata doce, pra fazer os tipos de batata doce. Essa clara. Gente, esse supermercado é muito caro. Eu acho muito caro, absurda as coisas. Porém, aqui temos limão pra fazer o suco verde. Faltou a couve e a massa verde. Eu vou comprar de noite. Ai, aqui é a única mandioquinha que tinha lá. Não tinha mandioquinha assim. Ai, eu comprei essa. Peixe, filete lápico. Eu sempre compro, fresquinho. E bife de filete peito. Bife de frango, quer dizer. E ai, aqui tem cenoura. E ó, passei depois lá na frente e eu comprei duas quest bars. Essa daqui, que a quest eu como metade, se eu não me engano é antes do treino, também é uma opção. Ou pra comer de lanche da manhã, eu como metade de uma. E essa daqui também. Elas são bem carinhas, gente. Eu peguei 18 reais nisso. Eu acho que é muito caro. Gente, ó, prato do almoço vai ser o quê? Um flé de lápia. Eu vou temperar, já vou mostrar como eu tempero ele. Eu ia fazer cenoura agora com uma mandioquinha. Que eu vou fazer um pê de cenoura com mandioquinha, que fica uma delícia. Eu adoro comer isso. Só que a cenoura eu ainda tenho que fazer. Eu tô, tipo, com fome. Então, porque eu enrolei, gente. Não pode isso, ó. Quando estabelecer o horário da dieta, tem que seguir o horário certinho. Eu aproveitei pra ir no correio e aproveitei pra... Ah, falando isso no correio, ó. Eu tô fazendo um desapego. Que é desapego Gabi Toscas lá no Instagram. Tô pegando as minhas roupas. Eu fui no correio pra levar um desapego. Então, por isso que eu enrolei, aí fui no supermercado, aí demorou até uma hora atrasada. Com fome. Eu com fome sou um cão, gente. Fico brava, fico achata. Então, ó. A minha mandioquinha tá cozinhada já. Então, eu vou fazer só um pôr de mandioquinha e tilápia. Eu iria fazer um pôr de mandioquinha com cenourinha, bem gostosinho. Mas como eu tô com fome, vou fazer isso. Então, tipo, ai, nossa, Gabi, você come pouco. Não, gente. É porque eu tô com fome e não vou esperar essa cenoura fazer, não. Mas aí eu posso colocar o quê? Vegetais cozidos. Então, eu sempre coloco cenoura, abobrinha, alguma coisinha assim pra dar aquela reforçada e fazer uma boa salada também. Que é o que vai sustentar o estômago. Porque, tipo, é pouco carboidrato que eu posso ingerir. Tipo, vai ser um pouco disso. Vocês vão ver. Ó, eu vou usar o óleo de coco pra comer na panela. Vou colocar dentro de um fiozinho de óleo de coco. Ó, eu vou temperar o peixe. Filé de tilápia. É um filé de tilápia com limão. Aí eu vou jogar esse temperinho aqui. É do Mr. Dash, gente. O tempero que eu falei pra vocês que eu não lembrava o nome. E vou jogar um pouquinho de sal. Esse sal aqui é o sal marinho que tá dentro do Himalaya. É só o potinho do Himalaya que o meu acabou. E é sal marinho. É uma pitadinha de sal, bastante limão que fica uma delícia. Adoro. E outra dica pra vocês é temperar com tempero baiano. Limão e tempero baiano que o meu acabou aqui em casa. E eu esqueci de comprar pra variar. Isso que eu falei, faz uma lista pra não esquecer as coisas, né? Mas ó, vou pôr o limão e aperta bem. Ó, eu deixo ele descansando um pouco. Enquanto isso eu vou fazer o pôr de mandioquinha. Vou deixar ele no cantinho. Colocou a óleo de coco, joguei a mandioquinha que já tava cozida. Se você comprar na sua casa, a mandioquinha normal, você descasca, corta em pedacinho, coloca o vapor pra ela cozinhar. E depois você faz essa etapa que eu tô fazendo. Aquela já veio meio cozida pra mim. Meio, né? Porque tá meio duro ainda. Ó. Aí com isso daqui eu vou amassar. É bom fazer num pratinho pra não estragar a frigideira. Aqui eu antes esqueci. E já coloquei direto. Ó, pra fazer o purêzinho. Você pode amassar com um garfinho mesmo, gente. Só pra fazer um purê. Gente, eu não sou nada master chef. Eu sou, tipo, vivo na cozinha. Vivo as coisas que eu sei fazer. Então, quem souber cozinhar, não dê risada de mim, não. Não me zoem, não, gente. A gente vai aprendendo e se virando. Ó. Aí pra dar liga, gente. Muitas pessoas colocam manteiga, colocam leite. Mas não são de dieta, né? Então, eu vou amassar bem com isso. E pôr um pouquinho de água pra ela ficar bem maçudinha. Mas só de amassar, ó. Vocês vão vendo que ela já vai ficando um pouco mais. Olha só. Eu só amassei e já ficou assim. A minha panela é antiaderente. Então ela não gruda. Eu joguei aquele olhinho de coco, mas pra dar um gostinho. Porque a panela, essa daqui não gruda. Aí tenta evitar azeite, essas coisas, gente. Mas, ó. Então, esse vai ser um purezinho. É um purezinho feio. Você pode jogar sal, se você quiser. Jogar alguma coisinha a mais. Vou pôr uma pitadinha do sal marinho. Joguei o peixe aqui. Gente, eu moro sozinha. Então, nossa. Meu fogão sujo eu filmando, gente. Desculpa. Tá tudo sujo. Olha que vergonha. Mas, ó. Joguei peixinho aqui. Não coloquei nada porque é a panela antiaderente. Mas você pode colocar o óleo de coco. Uma pitadinha pra fritar o frango de novo. E eu tô toda perdida. Tô falando frango. É o peixe. Pra fritar o peixe. Pode pôr uma pitadinha de óleo de coco. Gente, digamos que eu sou uma péssima youtuber cozinheira. Pra mostrar isso pra vocês. Eu mostro porque é a realidade. Aconteceu, acontece, né? Enfim, meu peixinho ficou meio torradinho. Porque eu usei a mesma vasilha. Mas, porém, tá gostoso. Deve tá gostoso. Vamos lá, gente. Lembrando. Faltou salada que eu poderia ter colocado. É que eu não tô afim de comer salada agora. Eu gosto de comer mais na janta. Mandinho aqui. Esse é o tanto que eu posso comer mesmo do purê. Esse é o tanto do peixe. Faltou legumes. Tipo, cenoura, abobrinha. Eu poderia ter colocado tranquilamente. Mas eu escolhi comer isso. E lembrando também que, tipo, eu como de três em três horas. E tem bastante refeição no meu dia. Então, daqui a pouco já tem mais uma refeição. É bem de boa. Ó, gente. Meu lanche da tarde. Vou comer metade dessa Quest Bar. Olha o Chico aqui de fundo. Oi, Chico. Fazendo os trabalhos aqui da faculdade. Aí, ó. Comer metade da Quest Bar de lanche da tarde. Hum. Uma delícia esse sabor, gente. Eu já comi o de cookies, que eu gostava muito. E um outro que é com marshmallow. É tipo um biscoito. Ó, esse sabor é uma delícia. Quem quiser comprar pra experimentar. Só o preço, que não é muito legal. Ó. Meu pré-treino. Já pus roupinha pra emalhar. Olha só. Meia horinha antes do treino. Com batata doce e chips. É uma das opções, né, gente. Tem várias opções que eu recebo na dieta. Mas essa é uma. E se você não quiser ficar gastando, também, ficar comprando com isso. É muito fácil de fazer em casa. Vou deixar aqui do lado o vídeo que eu ensino a você fazer na sua casa. Batata chips. É ótimo, prático, pra pré-treino. Tô fazendo treino de perto na hoje com a Fê. Que é dividir no treino aqui. Cabelo, tô bagunçado. Gente, aqui em casa. Já botou lá meu wheyzinho agora. Aí eu dou um tempinho e depois eu janto. Olha só, gente. Vou fazer a jantinha aqui. Deixar a água fervendo. Vou colocar o franguinho. Pra fazer franguinho desfiado. Quem tiver panela de pressão é melhor. Mas eu não tenho. Então eu coloco ali. E vou fazer abobrinha recheada com frango e creme de ricota. Vou desfiar meu franguinho aqui. Tem outros métodos de desfiar, sim. Com a panela de pressão. Mas eu não tinha aqui em casa. Então tô desfiando aqui. Na mão mesmo. Ó, agora eu vou pegar a creme de ricota. Quem não gostar, faz sem creme de ricota mesmo, gente. É que eu gosto de coisa temperada com creme, com catupiry, essas coisas. Aí a creme de ricota foi a que eu melhor achei, assim, que pode substituir. Mais saudável de todas. Faz tipo um patêzinho. Nossa, ficou uma delícia com crepioca isso também. Ou com tapioca. Olha só que bonita a minha gentinha. A outra metade eu deixei pra minha irmã, gente. Que minha irmã tá aqui comigo. Então, ó. Vou comer tomatinho, cenourinha e franguinho. Vou bem, vamos então.